COMPRA NOSSAS ROUPAS! Link na descrição. Vai lá! Na matinha, me soma alçado pela chão, pela chão. Essa é a casa da moeda, valeu? E nós vamos macetar ela, entendeu? Qual é, professor? Essa merda desse desenho aí é a casa da moeda? Tá fazendo desumildade perante a minha habilidade de desenho? Não, professor, seu marginal quer isso, né? Ah, bom. Na verdade, professor, eu sou contra esses desenhos mal feitos aí. Bagulho porco, torto, escroto. É mesmo, ué? É! Tô nem aí. Então, o plano de invasão da casa da moeda é o Cingas Cachorros. Ô, professor, seu marginal, eu só não entendi uma coisa. O quê? Ramelo. Como é que vamos invadir a casa da moeda? Se ela tá ali no quadro? Não, seu animal burro, essa aqui não é a casa da moeda não, ô burrão. Oxi, mas você acabou de falar que era. Meu Deus do céu, bocado. Falta muito pouco pra eu esbucetar sua cara. Hum? Não, não vem esbucetar porra nenhuma em mim não, esbucetar. Esse desenho é tão uma porra, hein? Você enfia o giz no cu, peito e só essa merda? Já vão? Meu pau, sua mão. É sério. Achei que você não ia vir. Mas é claro que eu ia vir, senhor marginal. Agora, professor, senhor marginal, valeu? Valeu. Qual que é a brisa desses dois? Eu sou contra você não apresentar esses seus namoradinhos antigos aí, professor. Vacilo. Que namoradinho, o quê? Cala sua boca aí em forma de bueiro. Valeu do contra? Valeu. Esse filho da puta nunca falou sobre mim? Já? Nunca. Não? Eu era parceiro dele. Naquela fatídica missão da Rússia. Brás. Não fale da missão na Rússia da frente desses idiotas. Eles não estão preparados. Você me deixou preso 15 anos lá. Você foi preso porque você é um ramelo. Isso aí eu não sou contra não, hein? Pode ir. Bota nele, pessoal. E aí, rapaziada, o que foi que eu perdi? Além do seu pau? Nada não, só aquilo ali mesmo. Bom, agora que você falou do meu pau, né? Eu vou até... Valeu. Tomar no pôr aí. Obrigado. Que bapho é esse? Você mamou uma pica? Você chupou um covo? Saudade, saudade, cara. Quanto tempo, irmão. Porra, namorado, eu te comi pra caralho. Eu sou contra coisas pacíficas. Queria que... Morro na cara. Ah, porra. Já tinha até tirado umas correntes, mano. Agora vai demorar meia hora pra colocar essa porra toda de novo. Que desgraça que é meu óculos. Você cudei corrente pra porra. Mas essa porra aqui é uma merda pra colocar essa merda aqui. Olha só. Como vocês são muito lerdos, eu já deixei meu plano em ação com dois dos nossos melhores agentes. E aí, como é que é o esquema? Não fale esquema. Filha porra que nós não temos uma dessa daí, preconceito é esse. Olha, eu sou contra não ter uma roupa dessa, viu, professor Senhor Maginal? Porque você tem que tratar seus alunos igualmente. Assim, queria falar não, mas se eu tivesse uma dessa, eu não ia reclamar não, hein. Tá que pariu aí, meu bom. Tá bom, tamo aqui. Tá aqui, ó. Aqui é pra você. Aqui, ó. Aqui é pra você também. Viu, professor? Por que eu sou contra esses bagulho aí que você anda fazendo de dar bagulho pra pau? Só que eu não sou contra não. Posso voltar? Então, o que eu tava falando? Meus dois agentes são muito mais do que capacitados pra essa hora aqui, ó. Não sei que hora são porque eu não tenho relógio. Mas pra essa hora eles já terem terminado de desativar o sistema de segurança, entendeu? O sistema de câmeras está desligado. É só você pular e desligar o alarme. Ah, é só isso? Não, demorou. Deixa com o pipe. Isso aí é suave. De boa. Rapidão, volta aí. Tá maluco? Nem que a porra que eu vou entrar lá. Já viu o tamanho do cachorro que tem ali dentro? Certeza, eles já terminaram. Passo dois do plano. Também já tá em andamento. Agentes altamente especificados em distração estão lá na Casa da Moeda já nesse exato momento. Distraindo o presidente da Casa da Moeda. O grana grana. Brás. Uh, grana grana. Vem cá, gato. Vem. Vem, ó. Vem conhecer a gente. Só vou em vocês porque vocês têm óbvio. Oi, eu sou a Drag e essa é minha amiga Trevis. Prazer, viu? Aliás, não. Porque prazer é só na cama. Muito prazer. Amo o barraçou. Enquanto isso, o meu melhor, gente. O mais competente. Vai pular o muro e destrancar a porta que dá acesso ao copo. Coisa que pra ele é muito mais do que fácil porque ele foi o melhor aluno já treinado por mim. E se eu sou muito foda, ele é fodinho. Valeu? Porra, professor. Pô, tá ligado, né? Valeu o elogio aí, mas eu não vou dar facada em ninguém, não. Pode ficar de porra com isso aí, mano. Não é você, não, ô rameiro enlatado. Tá moscando, é? E quem é, então? O Cleidonel. Cleidonel? Que porra de nome é esse? Que nome mais feio que cu no frio. E o cara é melhor que eu. Pelo amor de... Eu sou contra esses bagulho aí de zoar o nome dos outros, hein? Mas eu também sou contra não zoar que nome feio da porra, mano. O Cleidonel vai tomar no cu a mãe dele e não vai amar ele, não. Papo reto. Já terminaram a missão? Sim, senhor. Foi, foi concluído. Foi, foi concluído. Foi, foi concluído. Cala, porra, 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 foi concluído. E você, Cleidonel? Como é que tá? Não, eu sei que você concluiu a missão, meu parceiro. Você nem precisa falar nada pra mim. Pode, pode adentrar o recinto chique e confortavelmente, valeu? É isso. Cleidonel? Saudades, Cleidonel. Não, seu imbecil, porra, ele tá bem ali, ó. Cleidonel? Você tá vivo, filho da puta? Eu morro. Mas não morro. Agora que a primeira parte do plano já tá completa, nós vamos entrar em ação. Nerd, bocado de corrente, Cleidonel... Ah, não, professor, tá que pariu, que nomizada feia da porra. Vamos meter um codinome aí, pá, pra ficar mais chave, como é que é? As ideias... Assim, eu sinceramente acho que a gente devia ter nome de número, né? Aí eu ia ser o Mr. 1.732.935, entendeu? Ia ser top, mano. Você é louco. Tá que pariu, hein, bocado? Não tô lembrando nem a porra do número na minha casa, que só tem dois dígitos. Imagina lembrar essa porra toda aí. Tá me tirando. Ah, então tá, então, se é assim, né? Eu achava que tava de boa. Oh, na moral, vamos botar o nome de país aí. Boa ideia, hein? Eu vou ser os Estados Unidos, porque eu tenho a maior potência. Você vai ser o Suriname. Suri... Suriname. Não, beleza. É... Eu sou contra não ser o Sr. Holanda. Você vai ser o Afeganistão. Afeganistão? Eu sou contra isso aí também, né? Mas aí você é meio foda se eu falar que eu sou contra... Eu queria ser o... Etiópia. Ah, mas... Esbocetada? Não. De boa. Até gostei, nem é tão ruim, Sr. Etiópia. Acho bom. Você, Madagascar. Me chame de Madagas. Ninguém te pegou teu porra nenhuma, não. Madagas. E eu? Eu que dei a ideia do bagulho e nem nome eu tenho? Você... Hmm... Jamaica. É... Jamaica? Por que Jamaica? Porque você tem a maior vibe de maconheiro, é lerdo e idiota. Hehehehe. Ah... Não é bem assim, não. Mas tudo bem. Tô nem aí. E eu? Você vai ser o Peru. Hehehehe. Entendeu? Peru, é... Não tem nem que eu topar quando era criança. Peru. É isso aí. Nossa, sacana é ver esse bagulho aí que você falou. Pode passar, sacana. Pode passar, você vai ver. Quando eu implantar a porra de um pau, eu vou lá comer seu cu. Você vai ver, filha da puta no caralho. Você vai ver. Passa o seu China. Me dê um excelente motivo pra você ser o China. Seu porra. Porque a China é foda. Tem a maior tecnologia do mundo. Você não é foda. Você é o contrário de foda. Então você vai ser... O Brasil. Hehehehe. Seu antifoda. Brasil. Você me odeia. Agora bora, rebanho de ramelão. Boa, boa. Nossa. É isso aí, rapaziada. O bagulho é o seguinte agora, ó. Já a marca desativou o alarme, né? Hã? Não, desativei, pô. Claro, você mandou fazer, eu fiz, né? Ah, tá achando que... É, pode pá. Então vamos invadir agora nessa porra. O bagulho vai ser sincero de verdade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Etiópia. Hora das correntes. Hehehe. É, cacete. Ai, ió. Devem ter reativado o alarme, né? Uh, uh, uh. Vraus. Alarme? Tá que pariu, hein, ramelo jamaicano. Ah, também? Você queria o quê? Você manda eu vir num dia e vem assaltar no outro? É claro que os caras iam ligar o alarme de novo, né? Suriname. Fala, minha puta. Hehehe. Saudade da sua mãe mesmo. Pode ir pá. Aí, já que o jameca fudeu com tudo, você vai ter que ficar do lado de fora lá na contenção da polícia, valeu? Vamos lá. Ah, isso aí é fácil, né? Me dá uma missão difícil aí, foda. Não seja preso de novo, valeu? Valeu, ramelo. Me respeita, né, porra? Que é o pai. Faganistão. Eu ainda sou contra esse nome aí, viu? Fique bem claro. Tô nem aí. Você só não pode ser contra entrar lá dentro e meter uma bomba no cofre, seu ramelo. Vai, vai, vai. Brasil, Jamaica, vai logo desligar esse alarme. Bagulho tá aqui na minha orelha, cutucando meu saco, que caralho. Sim, senhor, mas isso não aconteceria se o nerd... Cala a boca, nada não, professor, viu? E vamos lá, bota a máscara. Bota a gente aí. Atenção, vagabundagem. Se renda, chega, eu me cai. E aí? Ih, ó. Vai dar não, hein, seu polícia. Tamo no meio de um roubo aqui. É? Demorou então, vagabundo. Zero, zero. Sinta o dedo nessa porra. Pode deixar, zero, sério. Bora. Calma aí, calma aí. Vamos negociar, trocar uma ideia. E aí, do contra, já explodiu o cofre? É, então, professor, tá ligado a porta aqui que dá acesso pro cofre? Ué. Na hora que eu fui abrir ela, ela foi contra abrir, aí ela foi do contra pra caralho, mas do contra do que eu, aí eu não entendi nada. Devem ter trancado de novo aí, né? Porra, Madagas. Achei que você era meu melhor agente, porra. Tá moscando? Eu sou muito foda, eu sou o Madagas, o mestre das armas. Madagas, você vai morrer de novo. Eu morro, mas não morro. E morreu Ramelo. Chamo ninguém mais nada. Caralho, o maluco ficou vivo depois de tomar uma facada no pescoço, mas morreu com um tiro que ele mesmo deu na barriga. Quem? Nada a ver, Cleidon. É o papo reto, mano. Saudades, Cleidon. Aí você manda pro endereço que eu te falei lá. Uma puta que eu já tinha pedido, um helicóptero e imunidade total pra todo mundo aqui, que eu não quero ver ninguém ser preso aqui, não. Que merda que você tá falando, vagabundo? Tá falando das exigências dele, né, 07? É isso mesmo, exigências. Pra cumprir. Então peraí, peraí. Então você tá me dizendo que tudo isso aí que você falou nas últimas meia hora, vagabundo? É toda exigência. É, né? Você não sabe como é que funciona a negociação, não? Amador do caralho. Hã? Tá ligado? É claro que eu sei como funciona a negociação, né, vagabundo? Mas você me pediu. Dois anão. Sete ruiva do azé baixão. Aí, professor, trouxe o grana-grana aqui pra você, ó. Ah, o que aconteceu com ele? Matei. E se você não abrir essa porta, eu mato você também, valeu? Ai, mano. Mas o que, Ramelo? Como é que eu vou pegar a chave se eu tocar a mão pra cima? Assim que eu gosto. A senha da conta bancária dos Jeff Bezos. A senha da conta bancária do Elon Musk. E uma outra bocada de porra aqui que eu não tô afim de ler, não. Eu acho que todo mundo já entendeu, né, 07? Coisa pra cacete aí. É, já tá chatão mesmo. Até pra mim que falei. Não esquece que eu pedi um burrito, um vibrador de alienígena e um satélite. Não me questiona não, caralho. Tá de sacanagem, porra. Atirando minha autoridade na frente do vagabundo aqui. Foi mal, porra. Porra. Voltar pra lá, hein. Eu vou ser bem, gente boa com você. Sinta o dedo nessa porra, 07. Bora, porra. Tá bom, tá bom. Mas não vai adiantar nada atirar em mim, hein. Porque a gente tem um plano perfeito, infalível. Esse plano aqui parece que foi feito com o cu. Porra, professor, mas não foi você que fez o plano? Foi com o meu cu, você não viu? Acabei de falar, tá surto. Abaixa geral que vai explodir, hein. Eita porra, minha corrente. Ei. Foi isso? Ih, acho que o cofre foi contra explodir, hein. Vocês acharam mesmo que explodiu um cofre A32 com camada triplo de diamante e titânio? Fácil assim? E como é que abre essa porra então, grana a grana? Late logo aí pra mim. Não abre, seu idiota. Então vai pro chão, meu irmão. Você. Vai abrir essa porra agora. Bora. Ele não abre não. Ele é trancado igual o meu cozinho. Só o presidente da casa da sua mãe. Vai conseguir abrir isso aqui. Para, para. Tá doendo. Você tá de sacanagem, o ite mais lata, o ite mais pessoa, o ite no roubo, porra. Tô. Ah, é? Ai, homofóbico. Tem mais tanto que saiu esse, hein, ramelo. Brasil, Jamaica. Escaneio o cofre. Agora? Sim, senhor. Demorou. Boa, Brasil. Não me chame, você é bom. Brasil. Meu país, porra. Bota a ouvida aí. Não adianta nada eu ficar rodando essa porra sem você aí. Quando você ouve um tique, você fala pra eu parar. Fez? Não. E agora fez? Não, fez. Não. Porra, eu tô rodando essa meta em mim, olha. Já fez? Esse cofre é uma bosta. Mas, rapaz, você é folgado, hein, vagabundo. Pelo amor de Deus. Folgado é essa sua calça de policial aí. Eu sou chave, sou foda. Ô, 07. Chegou o reforço, hein. Ô, aí sim, hein. Agora você sofreu, vagabundo. Se renda agora, você. E todos os vagabundos daí de dentro, bora. Não. Ainda logo. Olha, bora da porra. Terminamos. Terminou? Opa. Realmente é incrível a tecnologia desse cofre. Demais. 10 de 10. Beleza, agora abre esse troço logo aí, vai. Se fosse o cu do nerd, daria, mas não dá. É, não tem nadinha que a gente possa fazer. Exatamente. Nem se eu der meu cu. Puta que pariu, meu avô. Não conseguiu abrir essa desgata em 2 horas daqui. Peraí, telefone. Fala, minha puta. Late. Ih, rapaz. Ó, tem um helicóptero grandão em cima de nós. Cheio de arma. Vai ser foda, hein. Aí deu ruim, né, meu bom? Mas faz o seguinte. Dá uma segurada neles que a gente já tá metendo o pé, valeu? Valeu. Pode deixar com chavão. Ai, protocolo B ativado. Vai, vai, vai. O que é o plano B, professor? Ai, ai. Eu não quero tomar tiro. Ai. Vai, vai. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Ah, tá bom. Ok. Ih, vou embora. Bravo. Orra. Orra, cansou, hein. Porra, só conta esses bagulhos de correr aí, hein. Tomar no cu, mano. Porra. Vem roubar e aí tem que correr uma maratona. Não, 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 não. Tá faltando alguém. Não consigo me lembrar de quem é. Me solta. Me solta, que porra. Abre a capa. Tem que prender o professor. Não, não, não. Calta. Porra, missão, caralho. Vai ficar de carro, sagei. Eu não quero ser preso. Cala a boca. Vai, vai, vai. Bora, ropa, bora. Ih. Morreu pro Xavão de novo. É, essa missão aqui não deu muito certo não, né? É. Pois é, né, bocado. O Cleidonel morreu, a gente não roubou o dinheiro e o Xavão ainda foi preso. Que merda. Saudades do Cleidonel. Eu não morri. Cleidonel! Primo. Cleidonel, você viveu, cara. É, aí sim, Cleidonel, meu melhor aluno, mais foda. Mas tô morrendo agora, valeu, valeu, só. Ih. Retiro o que eu disse. Morro, El. O cara só morre. Ah, morreu, né? Ó, porra então. Ah, morreu de novo. Saudades, Cleidonel. Isso tudo foi uma perca de tempo, do gato. Então, continuando com o plano da casa da invasão da moeda. O plano da casa da invasão da moeda. Que plano é? Porra, não vai dar não, velho. Ah, também você manda ouvindo um dia aí. Errei. O quê? Fez a merda? Fez? Porra. Porra. Tá fazendo de dar um bagulho pra um e não dar pro outro. Errou. Você não amou a pica? Foi que... Não sei se você não amou a pica. Brasil? Você me odeia? Foda, foda, impotente. Impotente? Gostei também, porra. Mano, eu nunca ganhei desses bagulhos. Parece um da e-mail. Oi, velho. Olha, olha, mano. Oi, olha aí. Que maior cota de vídeo rindo. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Que desgraça.